Fala galera, beleza? Sou Robson Costa, tem promoção na Steam e Max Payne 3 é um jogo de tiro em terceiro pessoa desenvolvido pela Rockstar Studios. É o terceiro game da série Max Payne e segue o personagem principal, Max, enquanto ele luta contra criminosos em São Paulo no Brasil. Jogo muito premiado, Max Payne 3 que já faz parte dos jogos de nova geração da Rockstar Games, desenvolvido na Rage Engine, conta com gráficos similares a GTA V. Você pode aproveitar essa promoção, até o dia 2 de fevereiro, também vai encontrar diversos outros títulos da Rockstar Games como Bulli, Manhunt, GTA, Trilog Remastered e outros com ótimos descontos. Obrigado por assistir até aqui, deixe o seu like, inscreva-se, comente e compartilhe com os seus amigos. Deus abençoe a todos, valeu e fui! Deus abençoe a todos, valeu e fui!